Fala rapaziada! E aí, como vocês estão? Tudo beleza? Galera, hoje eu vou fazer o vídeo aqui da minha TPA. Eu vou fazer algumas modificações, quer dizer, estou querendo criar coragem para fazer algumas modificações. Vocês vão ver no final do vídeo se eu tive coragem ou não. Vou fazer uma mudinha aqui dessa Trumpet. Ali, está vendo? Tem uma partezinha ali embaixo que está separada, está feio. Vou tentar fazer de muda. Eu já estou com uma outra mudinha aqui. Então, pelo menos vou ter duas mudinhas para vender. A minha Dulcan não vai dar para ver, mas tem umas bocas ali embaixo que não estão pegando iluminação. Vou tentar também fazer umas mudinhas dela. E, de repente, alguns outros corais aqui também tentar fazer muda. Então, assim, galera, o vídeo hoje vai ser mais no Time Slap. Está entendendo? Então, assim, por isso que eu já iniciei rápido. Vou tentar fazer o mais rápido possível aqui. Eu vou colocar o celular preso aqui na janela, aqui no tripé. E vai ficar aqui acelerado. E quando eu ver que, de repente, há necessidade de fazer um videozinho, de repente, ali mais detalhado, eu faço para vocês. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vou prender, no caso, o celular ali e começar a nossa Time Slap da nossa TPA e de algumas mudinhas de corais. Valeu! E aí, pessoal, voltei aqui rapidinho só para mostrar para vocês o que eu já fiz. Olha como ficou ali a poda que eu fiz ali na Trumpet. Cortei muitos pedaços mortos que estavam embaixo dela. Ficou até mais bonitinha. A muda que eu fiz, coloquei aqui. Então, assim, acabei de fazer agora e eu peguei essas rochas que estavam lá embaixo, no Samp. Elas estavam lá embaixo. Eu peguei e botei elas aqui que eu vou modificar esse layout aqui. Por quê? Olha só como que está cheio de praga. Eu confundo morjano com a pitase. Eu acho que isso aqui é morjano. Está lotado. Eu vou tirar essa rocha dali. Deixa eu ver se melhora aqui que está horrível. O celular é muito ruim. Eu vou tirar essa rocha ali de trás, onde está até aquela paletoa ali. Essa rocha aqui também eu vou tirar e vou botar ela para o Samp. Vou clorar ela. Vou ver o que eu vou fazer para tentar eliminar um pouco. Aqui também, nessa rocha também tem. Mas eu vou ver o que eu vou fazer, porque tem paletoa. Mas então eu peguei as rochas que estavam lá no Samp. Vocês viram que está branquinha. Aí já botei até para os peixes tirar, pegar algumas algas, alguns bichinhos que estavam aí. Já vou até adiantando para eles aí, também ajudando na limpeza. Aí eu vou tentar modificar esse layout. Confesso, galera, que eu não estou com muita disposição. Está calor para caramba. Por isso que eu não estou fazendo muita filmagem, não. Eu ligo o ventilador e não vai dar para escutar o meu áudio. Beleza? Então vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu volto com a poda aqui, no caso da Dunca. Eu vou tentar fazer algumas mudas. Vou tentar. Se não der, eu vou nem mexer. Porque eu estou sem serrinha, aí fica meio ruim. Eu estou cortando ali com a faquinha. Até a faquinha está molada, mas se eu ver que de repente não vai dar certo, eu não vou fazer muda. Mas que eu vou tirar ela daí, eu vou. Beleza? Daqui a pouco eu volto aqui com mais alguma modificação. É isso aí. Música Muito trabalho, finalizei a TPA, comecei ontem domingo e finalizei hoje na segunda-feira, na verdade já está de noite, porque a água estava muito turva, como vocês viram no vídeo anterior aí, eu me revirei muitas rochas, acabou ficando a água muito turva e eu não consegui filmar antes porque estava muito ruim, a imagem não ia ficar legal, agora já está bem melhor, na câmera vocês não vão ver aí nos vídeos, se não vai ver as partículas ainda voando, dá para ver sim, está vendo? Mas o que acontece? Está bem melhor para filmar, fiz as modificações, como vocês podem ver, trouxe as anêmonas todas para cá, a minha intenção de modificar as rochas de lugar para ver se elas andam, porque eu quero tirar elas dessa rocha aí, porque está com muitas pragas ainda e eu quero que elas saiam naturalmente, eu não quero retirar elas para de repente ela não sentir, para não machucar elas, mas como vocês podem ver, fiz aqui, no caso algumas modas aqui de Duncan, de Trumpet, modifiquei praticamente aqui quase o layout todo do aquário, trouxe a, no caso, a Kenia Tree aqui para cima, aquela leather também tirei, só que aquela leather ela sentiu muito, porque ela estava colada no vidro lá atrás, eu tive que tirar ela para poder fazer essa modificação, porque se não, eu não conseguiria modificar esse layout aí, trocar as rochas, tirei algumas rochas, e vocês podem ver que essas rochas mais claras aqui, são as rochas que estavam no Samp, eu coloquei elas embaixo, na base aí, e algumas rochas que já estavam aqui, eu aproveitei, deixei aqui em cima, tirei muitas rochas aqui do meu aquário, como vocês viram aí no vídeo anterior, como vocês viram aí, estava aqui no meu Samp, estava lotado de rochas, tirei tudo, agora está lá fora, vou tirar, não vou colocar elas mais de volta, eu achei que ficou até legal assim aqui o Samp, posso até de repente aí voltar a colocar peixe aqui, não sei o que eu vou fazer, mas aqui embaixo agora eu deixei bem clean, sem aquele montoeira de rocha, aqui no Nano, não fiz modificações nenhuma, está do mesmo jeito, acho que a Kenia Tree lá em cima, tem uma Kenia Tree solta ali, depois eu arranjei de prender, porque eu não quero mexer mais no aquário, mas é galera, está assim, essa modificação, espero que vocês tenham gostado aí, eu não vou falar a verdade, não gostei muito do resultado, porque eu estou com poucos corais, é muito espaço vazio, então assim, fico um pouco desanimado, como ficou, mas vou confessar que melhor do que antes, com certeza está, beleza galera? Então espero que vocês tenham gostado aí, quem não for inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força aí, para de repente aí cada vez mais se aproximar, os mil inscritos, e quem puder aí também compartilhar, curtir, vai ser muito bom. Valeu galera, forte abraço para todos vocês aí, e tchau, tchau.